E aí, já tá barulhando os quatro quatro, aí é o Thiago Mendes, caralho Tem que respeitar, aumenta o som aí, vai segurando a pancada Gente, toda essa porra, vai Mendes, gente, Thiago Mendes Falta essa porra, vai No Thiago Mendes, tu vai jogar o pacotão, vai, vai, vai No Thiago Mendes, tu vai jogar o pacotão, vai Trabo, 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 trabo Com bundão no chão, vai Trabo, com bundão no chão, vai Com o bumbum down no chão Com o bumbum down no chão vai Tchê 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 T no chão vai travando com o bugou no chão vai travando com o bugou no chão vai Oninho do chão vai Tota essa porra vai Hey gente, gente argumento Tota essa porra vai Obrigado.